Quais são as principais diferenças entre um relógio com calendário anual e um relógio com calendário perpétuo? Saudações e complicações! Valeu! Saudações e complicações, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente tem um turbilhom, que é aquela nossa série de vídeos com curiosidades rápidas sobre o universo da relojoaria. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as diferenças entre um relógio com calendário anual e um relógio com calendário perpétuo. Essa complicação, é claro, tem tudo a ver com as datas. E as datas, elas podem ser apresentadas de três maneiras diferentes nos nossos relógios. As datas através das clássicas aberturas, lembrando que o primeiro relógio com essa clássica janela foi o Rolex Datejust de 1941, que também foi o primeiro relógio a usar a pulseira Jubileu, que comemorava os 40 anos da Rolex. Existem alguns relógios que possuem as janelas de datas, aberturas de data, num tamanho bem maior do que o tradicional, para facilitar a visualização. Esses relógios são chamados de Big Date. A data é mostrada através de números escritos em um disco. Em alguns modelos, podem ser dois discos. Além da janela, temos os ponteiros, que também é uma forma de se mostrar a data, podendo pertencer a um submostrador, ou então, ficar no ponteiro central e mostrando a data bem na borda ali do mostrador. A terceira forma é digital, mas a gente vai nos ater mais às complicações mecânicas de calendário anual e perpétuo. Essa complicação, ela pode informar apenas a data do mês, ou ir agregando outras informações, como por exemplo, o dia da semana, o mês, o ano. Geralmente nos relógios com calendário perpétuo, a gente confere a complicação de fase da lua, mas não é regra. Alguns relógios, como por exemplo esse Vacheron Constantin, chegam a informar o signo do zodíaco daquele período e a estação do ano. Basicamente, nos relógios que possuem essa complicação de calendário anual, a complicação de data consegue fazer a distinção entre os meses que possuem 30 e 31 dias. Você só precisa fazer um ajuste, que é no dia 1º de março, já que essa complicação não consegue reconhecer os 28 ou 29 dias do mês de fevereiro, caso seja um ano bissexto. Apenas no dia 1º de março você faz esse ajuste e aí, ao longo do ano, você não precisa mais fazer nenhum tipo de ajuste, já que ele reconhece mês a mês quais são os que possuem 30 e 31 dias. Já a complicação de calendário perpétuo consegue fazer essa distinção. Ele consegue tanto reconhecer quando é o mês de fevereiro com 28 dias, até mesmo quando é o mês de fevereiro com 29 dias, o famoso ano bissexto. Ele possui uma pequena engrenagem que é utilizada apenas a cada 4 anos. É claro que isso tudo tem seu preço. Relógios com calendários perpétuos são muito caros, porque desenvolver toda essa tecnologia envolve um custo muito grande. E tanto o relógio com calendário anual quanto o perpétuo foram criados pela Patek Philippe. Ela foi a pioneira na criação dessas duas complicações. O primeiro modelo a possuir o calendário anual foi o Patek Philippe referência 5035 em ouro amarelo, criado em 1996. E esse modelo se tornou um enorme sucesso da Patek Philippe por ser bastante parecido com o Patek Philippe com calendário perpétuo, muito mais barato, por ser necessário esse ajuste aí uma vez por ano. E o primeiro Patek a possuir o calendário perpétuo foi o 97975 de 1925. Foi um modelo tão complexo em reproduzir com a tecnologia da época, que a Patek Philippe só conseguiria colocar o calendário perpétuo em um modelo de série em 1941, quase 20 anos depois. E uma curiosidade interessante é que mesmo os relógios com calendário perpétuo, eles precisarão ser ajustados no dia 1º de março de 2100. Tudo isso graças ao Papa Gregório XIII. Em 1582, o Papa Gregório XIII cria o calendário gregoriano, o nosso de hoje em dia que substitui o calendário juliano. O calendário juliano, para fazer o ajuste entre o calendário anual e o solar, ele utilizava 365,25 dias. O nosso, ele é mais completo, é 365,24,25, ou seja, a cada 4 anos você tem a necessidade de adicionar mais um dia, mas ainda sobra ali alguns minutos. E para fazer esse ajuste, todos os anos que terminam com 00, ele só é bissexto quando ele é divisível por 400 e os relógios não fazem esse ajuste. Ou seja, em 2100, no dia 1º de março de 2100, será necessário fazer esse ajuste. Ou seja, se você tiver um filho hoje, quando ele tiver 80 anos, ele vai precisar fazer esse ajuste no seu relógio com o calendário perpétuo. Essa foi mais uma curiosidade no vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Coloca aqui no campo de comentários o que você achou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreve na nossa conta no Instagram, dá uma olhada nos nossos relógios, lá no nosso site gmt-3.com.br. E é isso aí, um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais. A gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Valeu galera, tchau, tchau.